Leremos então o versículo 15 ao 23, que nos diz assim E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo Levanta-te, toma tua mulher e as tuas duas filhas que aqui estão para que não pereças na injustiça desta cidade Ele, porém, demorava-se e aqueles varões lhe pegaram pela mão e pela mão de sua mulher e pela mão de suas duas filhas sendo-lhe o Senhor misericordioso e tiraram-no e puseram-no fora da cidade E aconteceu que tirando-os fora, disse Escapa-te por tua vida, não olhe para trás de ti e não pares em toda esta campina Escapa lá para o monte para que não pereças E Ló disse-lhe Assim não, Senhor Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos e engrandeceste a tua misericórdia que a mim fizeste para guardar minha alma em vida Mas não posso escapar no monte Pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra Eis agora aquela cidade está perto Para fugir para lá E é pequena Ora, para ali me escaparei Não é pequena? Para que minha alma viva E disse-lhe Eis aqui Tenho te aceitado também neste negócio Para não derribar esta cidade de que falaste E apressa-te Escapa-te para ali Porque nada poderei fazer Enquanto não tiveres ali chegado Por isso se chamou o nome da cidade Zoar Saiu o sol sobre a terra Quando Ló entrou em Zoar Nós vamos falar sobre amor para com o mundo pecaminoso Se alguém diz que Deus não teve amor para com a cidade de Sodoma e Gomorra Está enganado Primeiramente nós vemos Deus manifestando amor Quando permite a Abraão interceder e buscar justo naquela cidade Em segundo lugar nós podemos analisar Que Deus envia mensageiros para aquela cidade Mas já havia uma determinação No coração dos habitantes de Sodoma e Gomorra Que não queria Deus em nada E que estavam praticando todo tipo de pecado Por isso que Deus há de destruir essas cidades pecaminosas Nesses versículos que nós acabamos de ler aqui meus queridos Na verdade eles revelam para nós A situação de Sodoma e de Gomorra Mas também mostra agora a situação da família de Ló João escreveu no capítulo 2 versículo 15 Na sua primeira carta Olha o que nos diz a palavra Os leitores da Bíblia sabem muito bem de cor esse versículo Mas nós estaremos lendo Diz assim a palavra do Senhor Deus Não ameis o mundo nem o que no mundo há Se alguém ama o mundo O amor do Pai não está nele Nós podemos analisar Nós podemos analisar que a família de Ló Amaram o estilo de vida pecaminosa Que estava ali na cidade de Sodoma Eles se apegaram às práticas e os desejos levianos Os quais Deus não aprovava O estilo de vida pecaminoso de Sodoma e de Gomorra Atingiram em cheio a família de Ló Isso está claro pela dificuldade Que os seres angelicais tiveram para tirar eles de lá Inclusive do próprio Ló Para convencer a sua família De que a cidade haveria de ser destruída Então você percebe aí Nesses versículos 15 a 23 Que os próprios familiares de Ló Tinham sido dominados Pelo estilo de vida pecaminoso Da cidade de Sodoma Então queridos É muito sério Já falamos que Ló não conseguiu com a sua vida Impactar Sodoma E o pior A sua família foi dominada Pelo estilo de vida desta cidade O Senhor Jesus mostra O perigo que se tem de amar o mundo Conforme João já falou Quem ama o mundo O amor do Pai não permanece nele Mas agora Jesus vai dizer E quem ama o mundo Vai trazer sérias consequências para a sua vida Como aconteceu para Sodoma Que amou os desejos mais do que a Deus Uma vida pecaminosa Por isso elas seriam destruídas Por isso elas seriam destruídas Mas o pior A mulher de Ló Por amar demasiadamente o estilo de vida de Sodoma Ela trouxe para a sua vida uma situação trágica Ela transformou-se em uma estátua de sal Posteriormente nós estaremos dando detalhes Sobre esse acontecimento Mas é interessante analisar Que essa mulher se torna um modelo Um paradigma Para mostrar O que acontece com aqueles Que adotam um estilo de vida pecaminoso Que ama o mundo Mais do que a Deus É isso que nós podemos ver Quando o próprio Jesus Cristo Usou essa mulher Como modelo Para aqueles que vivem a vida de pecado A sua sina O seu destino Será trágico Por isso que Jesus disse Lembrai-vos da mulher de Ló Meus queridos irmãos Minhas queridas irmãs Todos que me escutam nesta hora Nós precisamos atentar Seriamente para a palavra de Deus Em Lucas 17, 32 Lembrai-vos da mulher de Ló Observe queridos Que nem o aviso dos anjos Que Deus iria trazer Uma grande catástrofe Para Sodoma e Gomorra Nem o aviso de Ló Foram suficientes Para despertar Nos moradores E na família de Ló Um temor Para que eles saíssem Daquele lugar Com pressa Tudo isso Porque os corações Estavam dominados Pelos desejos Pelo pecado Pelo estilo de vida Que aquela cidade impunha O apóstolo São Paulo Quando ele escreve Segundo a Coríntio 4, 4 Ele diz claramente Que as pessoas Que agem assim Como os habitantes De Sodoma e Gomorra E a família de Ló É porque estão cegos Pelo pecado Meus irmãos Meus amigos O pecado cega as pessoas De modo que elas Não querem saber de Deus Nem da sua palavra Olha o que diz O texto bíblico Nos quais o Deus Deste século Cegou os entendimentos Dos incrédulos Para que não lhes resplandeça A luz do Evangelho Da glória de Cristo Que é a imagem de Deus Deus manifestou Todo o seu amor O amor de Abraão A intercessão de Abraão O aviso dos seres angelicais Nada disso Pôde mudar Aquelas pessoas Porque os seus corações Estavam dominados Pelos desejos Pecaminosos Das cidades De Sodoma E Gomorra O prazer Pelo pecado Ali presente Era tão grande Que a própria família De Ló Inclusive a esposa Estava cega Pelo pecado Diante dos pecados Craços De Sodoma e Gomorra E também da família De Ló Deus se mostrou Amoroso E misericordioso Querendo salvar A todos Meus queridos Percebam Como Deus É misericordioso Como Deus É bondoso Diante da teimosia Da família E do próprio Ló Deus ainda insistia Através dos seres Angelicais A mulher apegada Com o estilo de vida A família Mas os anjos disseram Olha Falem para as filhas De vocês Para os gerros De vocês Tirem quem vocês Puderem salvar Entenda Que aqui Mais uma vez Está provado Que se os gerros Do próprio Ló Os futuros gerros Tivessem aceitado A mensagem Que Ló levou Eles teriam sido salvos Então eles não foram Predestinados Para o inferno Eles não foram Predestinados Para a destruição Antes Pelas escolhas Livre deles Dominados Pelos desejos De Sodoma E Gomorra Não quiseram Ouvir a palavra De Deus Se esses homens Fossem Predestinados Os anjos Não teriam dito Para o próprio Ló Olha Falem aos teus Futuros gerros Para que eles Também atendam As tuas filhas E a tua mulher Para que eles saiam Mas eles não Atentaram Para aquilo Que os anjos Estavam dizendo Por quê? Porque estavam Dominados pelos seus pecados Mas aqui está A misericórdia divina Em ação A Bíblia diz Que aqueles varões Pegaram na mão Da mulher de Ló Pegaram na mão Das suas filhas E com misericórdia Puseram eles A força Para saírem Daquela cidade Dominada pelo pecado Quem diz Que o Deus Do Velho Testamento É diferente Do do Novo É porque não sabe Interpretar bem Aqui vemos Que Deus é descrito Nas páginas Do Velho Testamento Como amoroso Misericordioso Bondoso E paciente Então Aqui está claro Que ele queria o bem Para a família De Ló Mas meus queridos Essa família Não queria Deixar a vida Pecaminosa Da cidade de Sodoma De modo Que não vai demorar Para que o Senhor Desencandeie A grande destruição Que ela sofrerá Medite pois Na palavra do Senhor E que ele nos abençoe Para todo sempre Em nome de Jesus Amém